Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje amanheceu com o tempo nublado por aqui, então a gente resolveu descer, explorar uma parte aqui da costa de Montenegro, só para fazer um mapeamento, são lugares que a gente quer visitar depois. Então agora a gente está numa cidadezinha chamada Tivat, que fica perto de Kotor, agora a gente vai dar um pulo lá em Kotor, também para mapear alguns lugares, e depois a gente vai voltar aqui com calma no dia que estiver bonitão, com dia de sol e tudo mais. Olha esse lugar aqui no dia de sol, deve ser bem legal, porque olha só, é bem bonitinho aqui, aqui está o marzão. Vamos pegar o nosso veículo ali. Cara, a gente está impressionado com esse lugar aqui, porque a gente nunca tinha ouvido falar dele, ele é super, super bonitinho, e definitivamente a gente tem que voltar aqui num dia de sol, e Tivat arrasou. Imagina tomar um café aqui nessa área, cheia de banquinhos e azuis, gente, isso está muito bonito. Olha ali, olha que espetáculo. Cara, completamente surpresa achar esse lugar. Olha, a área dos ricos é mais bacana, viu gente? Olha só como é que é aqui a marinazinha. Gente, eu sou espetáculo achar esse lugar. Lindão esse lugar aqui, viu? Cara, eu comi muito, comi muito mesmo. A gente veio naquele restaurante que a gente vem sempre aqui, já é a nossa terceira vez nesse restaurante, onde a gente paga R$6,50 e come muita comida. E eu acho que hoje, especialmente, ele colocou mais comida nesse menu nosso aqui, porque ele descobriu que a gente era do Brasil. Esse é o restaurante que a gente vem, ele é simplesinho, mas ele é, cara, ele é incrível, a comida é muito gostosa. Eu vim comer uma sopa muito boa, né amor? Sopa de peixe, deliciosa. Eu fui deliciosa. A gente está querendo fazer um mapa com alguns pins dos locais que a gente visitou, conheceu, experimentou, nos lugares que a gente passa. O que você acha dessa ideia? É boa? Boa, mais ou menos. Veio tomar café aqui no lugar super bonito, aqui pertinho do mar. E, cara, o mar está cheio, olha só, ele já está invadindo uma parte aqui onde a gente andava. Olha que interessante. Gente, olha que lugar lindo que a gente está tomando um café hoje aqui em Budva. Incrível. Olha aquele sofá azul. Gente, aquilo ali dá uma foto incrível. Vou botar alguém ali para tirar uma foto. Olha só o povo desfrutando. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer nessa vida é a gente ver um lugar chique, a gente entrar e não se assustar com os preços. E é justamente o que acontece aqui em Montenegro. A gente entra, senta para esse lugar e para quando vai ver o preço é ótimo. Antes que a Paty estava falando dos preços aqui, só para dar um exemplo, esse lugar aqui que a gente está, que é bonitão, bem na beira do mar, assim e tal. Cara, capitino aqui costuma custar em torno de R$1,50. Aqui é R$1,60. A gente recebeu aqui uma pergunta que é sobre o que a gente faz como Noma Digital para se preparar para o futuro, especialmente para a questão da aposentadoria. Você tem essa curiosidade também? Se tiver, avisa aí no direct para ver se a gente desenvolve um pouco esse assunto aqui. Gente, eu estou apaixonada por esse lugar. Cara, é muito bonito esse café que a gente descobriu há pouco tempo, alguns dias. Olha só a decoração dele, as criadeiras, todas coloridas. Acabou de acontecer uma coisa bastante engraçada aqui, né? A gente está nesse café maravilhoso aqui, chamado Riva, aqui de frente para a Aguinha. O dia está nublado, então o mar está cheio, está batendo, está muito bonito de ver, apesar de o dia estar nublado. E a gente tomou o cafezinho, né? Estava aquela coisa, a hora passando, a gente... Ah, vamos pedir um docinho? A gente pediu tipo uma crepe com Nutella. Está para chegar ainda, não chegou. Aí o cara veio trazer a conta, eu falei assim... Ei, eu não pedi a conta, eu pedi um crepe, que aqui se chama Palatinka. Eu pedi uma Palatinka, não pedi a conta. Aí ele, não, não, eu já mandei buscar só a notinha que está aqui. Então aqui nessa área, eles têm o costume de deixar a notinha sempre. Cada pedido que você faz na mesa, eles trazem o pedido e trazem a notinha. No final, eles pegam aquelas notinhas todas que estão na mesa e somam. E aí você paga. Interessante, né? Eu achei que ele estava querendo me botar embora. Eu achei que ele estava querendo me expulsar daqui. E aqui é tão bonito, eu não quero sair daqui tão cedo ainda. Eu vou ficar aqui pelo menos umas 5 horas. Mentira. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui.